O Festival de Arte e Cultura de Toyama acontece desde 1997 na cidade de Toyama, Japão. E é um evento que busca reunir as várias linguagens artísticas no mesmo espaço. Tem exposição de quebana, de desenho, de pintura, teatro, música. E dentro da programação, existe uma exposição de desenhos infanto-juvenis, de crianças até 15 anos de idade. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo participa desse festival desde 2007. Na ocasião, nós recebemos o convite para enviar para o Japão 20 desenhos de crianças brasileiras com até 15 anos. Como o convite é apenas para 20 desenhos serem enviados, nós realizamos desde então o concurso de desenho Toyama, sempre com temas relacionados à cultura japonesa. Para 2012, nós temos uma novidade. Vai acontecer a primeira Mostra Internacional de Cultura e Arte, aqui no Estado de São Paulo. Como nós temos grande interesse em intensificar e ampliar esse intercâmbio cultural entre as crianças estrangeiras e brasileiras, então nós fizemos um convite para a província de Toyama enviarem 20 desenhos de crianças japonesas com até 15 anos para participar da nossa exposição. O tema para eles será o Brasil que eu conheci, porque nós vamos oferecer informações sobre a cultura brasileira, eles vão ter acesso a essas informações e nós então receberemos esses desenhos. É uma grande oportunidade de perceber, através do olhar da criança estrangeira, o que eles conhecem, o que eles entendem da cultura brasileira. Como a ideia é um intercâmbio cultural, então o tema para as crianças japonesas será o Brasil que eu conheci. E para as crianças brasileiras, nós vamos manter as temáticas relacionadas à cultura japonesa. Para 2012, o tema será Motainai. O tema escolhido para o Brasil foi o Motainai. Apesar de não ter um significado específico da palavra, ele está muito relacionado a um alerta ao não desperdício. Então está aí um grande momento para discussões na escola com relação ao uso consciente e ético das coisas, dos alimentos, dos objetos e ao não desperdício. Podem participar da Mostra Internacional de Cultura e Arte, todas as escolas da Rede Pública do Estado de São Paulo, alunos do Ensino Fundamental 1 e 2, com até 15 anos de idade. Fica como sugestão para professores e alunos que desenvolvam uma pesquisa sobre o conceito de Motainai. Pesquise na comunidade escolar, no bairro, entre os amigos, se eles conhecem Motainai, se eles praticam Motainai em casa e como isso acontece no dia a dia. Outra sugestão seria interessante que vocês, professores e alunos, busquem os elementos simbólicos com relação ao Motainai para transformar isso numa linguagem visual. Pensar nas questões relacionadas às cores, linhas, formas. O que eu vou usar para passar a mensagem do Motainai na representação visual? Cada aluno poderá participar com apenas um desenho. Ele deverá ser exclusivamente da linguagem não verbal e deverá ter um título correspondente ao tema. Fiquem atentos ao cronograma. Na fase escola, o diretor deverá formar uma comissão de professores, incluindo pelo menos um de arte, para a seleção de dois desenhos, um do Ensino Fundamental 1 e um do Ensino Fundamental 2. Esses dois desenhos deverão ser enviados para a Diretoria de Ensino até o dia 22 de junho de 2012. Para a fase Diretoria de Ensino, também deverá ser feita uma comissão de professores da Diretoria de Ensino que deverão escolher dois desenhos, um do Ensino Fundamental 1 e um do Ensino Fundamental 2. Esses dois desenhos deverão ser enviados para a Secretaria da Educação ao Centro de Referência Mário Covas até o dia 29 de junho de 2012. Assim que a Secretaria da Educação, Centro de Referência Mário Covas, receber todos os desenhos, será feita uma comissão de especialistas para selecionar 15 desenhos que serão enviados para o Japão, 5 desenhos do Ensino Fundamental 1 e 10 desenhos do Ensino Fundamental 2. E esses desenhos serão enviados para a Toyama até o dia 25 de julho de 2012. Lembrando que todos os desenhos que serão enviados para a Diretoria de Ensino e da Diretoria para a Secretaria da Educação deverão ter uma etiqueta de identificação no verso do desenho. O modelo vai ficar disponível no site do Centro de Referência Mário Covas. Junto com os desenhos também deverão ser encaminhadas as autorizações das crianças menores de 18 anos. As dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail E todos os subsídios, informações e sugestões de trabalho, vocês podem acessar o site www.crmariocovas.sp.gov.br Professores e alunos, através do tema Motainai, vamos fazer do desenho e da pintura um importante canal de comunicação e expressão, único e pessoal. Esperamos receber muitos desenhos e desejamos a todos um excelente trabalho. E até a próxima.